Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje, Alanius Tecno. Exatamente, rapaz, estou aqui com o meu querido Alanius, o Tecno, porque nós temos que falar sobre mais algumas notícias de Mortal Kombat 2021 pra vocês, esse filme delicioso que está chegando em 16 de abril, porque, cara, nós fãs agora ficamos muito felizes com uma confirmação que eles deram aí, uma coisa que todo mundo queria, chiar um pouquinho no trailer, todo mundo queria e vai estar no filme sim, a gente vai comentar com você sobre isso. Uma parada também que foi confirmada aí sobre o Scorpion e o Sub-Zero, entendeu? Sobre a luta deles no início do filme ali e também algo que o Simon McCoy falou sobre a introdução dos personagens no filme, como é que vai ser. E olha só, ele descreve isso com uma palavra, ele diz que esse negócio vai ser épico, a introdução desses personagens. Então a gente vai falar sobre tudo isso e se você ficou curioso e quer saber mais, rapaz, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E aproveitando, galera, ó, saiu o nosso sorteio lá já, no nosso canal do Swift, entendeu? E o nosso querido Dunbeck0612 venceu. Então, Dunbeck, se você estiver aí, cara, se estiver vendo o nosso vídeo agora, vai lá no seu Swift, na roxinha, olha lá nos seus sussurros que eu deixei uma mensagem pra você e eu preciso que você me responda aí o mais breve possível pra gente poder entregar seu prêmio, se não, passado um tempo bom aí, a gente vai ter que refazer o sorteio. Então, cola lá. E Alanius, bora lá, meu querido, começar a conversar sobre esse negócio. Deixa eu trocar a nossa tela para o nosso primeiro assunto de três de hoje que temos que tratar nesse vídeo, que é o seguinte. Quando a gente viu o trailer e a gente viu algumas informações do Mortal Kombat na EW, foi dito que a luta inicial de Scorpion Sub-Zero ali, onde a família do Scorpion é assassinada e ele também, se passaria no Japão Feudal. Algumas pessoas começaram a levantar algumas hipóteses de eles representarem o Japão Feudal ali, naquela localização do Scorpion e tal, no período atual mesmo, onde se passa o filme. Mas de acordo com esse site aqui do Dioblow, o cara que esteve lá no set, conversou com os atores, conversou com o produtor, não, parece que não vai ser isso, cara. Porque vejam só no tópico 18 aqui, ó. Ele diz o seguinte, o filme abre no Japão do século XV, com Joe Taslin, Sub-Zero e Hiroyuki Sanada Scorpion, se digladiando, né? Entrando em batalha e tudo mais. Então, cara, de acordo com ele aqui, informações que ele obteve diretamente do set realmente vai passar no século XV ali no Japão. Então não vai ser uma representação do Japão Feudal na era atual. E isso, né, Alanius, faz cair por terra aí muitos dos pensamentos que a galera estava tendo de que o Cole Young estava ali, foi levado, alguma coisa assim, pra uma outra família e sobreviveu até os tempos atuais. Agora não tem como, senão o cara estaria muito velho. O século XV é 1400. Tô chutando que o filme se passa pouco antes dos anos 2000. Algumas ideias surgiram, né? Não, porque o Cole pode estar ali naquela parte, o Hayden apareceu pra salvar ele. Ou então, ah, porque vai ver que o Cole Young é o Satoshi. Enfim, essas ideias realmente não casam com o tempo. Ele não fala que a cena começa em um local que é representado como o do Japão no século XV. Entende? Tipo, ele não é aquele lugar que lembra. A frase é bem direta no que ela diz respeito ao filme começar no Japão do século XV. Então você tem aí o Sub-Zero vivendo muitos anos por ser um Cryomancer. E você tem o Scorpion que vai passar muitos anos em Netherrealm ali aprendendo como ser espectro. Pois é, cara. Então assim, vai ser interessante a gente ver isso daí no século XV e depois talvez entender essa passagem de tempo tanto pra um personagem quanto pro outro. No caso do Scorpion do Sub-Zero aí, né? Porque o Sub-Zero ele vai estar ali. E passado esse tempo todo, mano, ele vai estar vivo ainda, jovem e tal. Só que agora com seus poderes envolvidos. Eu quero ver se eles vão explicar um pouco mais com relação à origem, à raça do Sub-Zero e dos Cryomancers. Pra poder tentar justificar, de repente, a quantidade de tempo que ele tá vivo. E agora, Alanios, tem um outro ponto aqui que nós estamos deveras felizes. Que muita gente, quando viu a música do trailer do filme do Mortal Kombat aí, algumas pessoas chiaram. Ele falou, não, mas eu prefiro muito mais a antiga, a clássica e tudo mais. Não, eu queria ela de volta. Vocês pediram, meus amigos? Então, olha só que coisa maravilhosa aqui pra vocês. A gente até separou o tweet do Screen Rant, que eles postaram lá a notícia no site e divulgaram no Twitter dele. Olha só, Simon McCoy confirmou que a trilha icônica Tecno Syndrome está retornando para Mortal Kombat. E Todd Garner confirma um pouco mais, ó. Eu disse, é isso aí, mano. Teremos a música clássica de Mortal Kombat no filme de 2021. Quanto tempo que a gente tá esperando pra essa música de novo, né? A última vez que a gente teve um gostinho dela foi no trailer do Mortal Kombat 11. Inclusive, a gente conversando sobre a história do jogo, o Aftermath 2 ali, eu falei, nossa, vai ser muito louco se na cena de batalha, no primeiro jogo, inclusive, né? Antes do Aftermath, eu falei, nossa, vai ser louco se na cena de batalha, quando os dois lados se encontrarem, mandar aquele Mortal Kombat! E os caras vêm... Mano, ia ser muito louco. Mas não aconteceu, né? Ficamos só na vontade. A gente viu no trailer, a gente viu em alguns momentos que isso ia ser legal. A gente viu em um cenário ali no jogo também, né? Um pouquinho ali de referência. Mas agora tá inteira aqui, ó. Tá de novo. E aí, a questão é de saber qual momento que ela vai entrar. E eu espero que, se ela chegar na abertura, puta, vai ser muito louco. Porque aí é quase certeza que ela volta em algum momento muito épico também, sabe? Aquela parada de começar de uma forma muito louca com essa música. E aí, no clímax do filme, ela volta também. E geralmente, é assim que eles fazem. Eu gostaria muito que fizessem dessa maneira. Exatamente, cara. Então aí, ó. Notícia muito boa pra quem tava preocupado. Pra quem tava querendo muito escutar essa música no filme, ó. Fiquem tranquilos, mano. Nós teremos Tecno Syndrome no Mortal Kombat, em Mortal Kombat 2021. E aí, Alan, pra poder encerrar, mano. Nós temos mais um assunto pra tratar neste vídeo de hoje. Olha só, galera. Muita gente também tem se perguntado sobre a questão de introdução dos personagens. Eles já disseram que o Cole Young vai ser uma porta de entrada pra aqueles que não conhecem a franquia e tudo mais. E aqui, cara, no Collider, tem um trecho de entrevista onde o Simon McQuade fala sobre essa questão de introdução dos personagens e como ela vai ser. Eu vou ler na íntegra esse trecho pra vocês. Vocês vão entender melhor a ideia. Saquem só. Seus personagens favoritos recebem introduções impressionantes e acessíveis. Esse é o título que eles colocaram, entendeu? De cada um desses tópicos aqui. Esse é o título desse. McQuade admite que tem muitos pratos pra girar. Essa é uma expressão que ele tá utilizando na elaboração deste filme. Ele não só tem que atender os fãs ávidos por uma descrição precisa e emocionante de seus personagens favoritos, mas ele tem que apresentá-los organicamente a pessoas que nunca ouviram falar de Mortal Kombat em suas vidas. Para conseguir essa dança, McQuade e seus roteiristas trabalharam duro para transformar as histórias, cânones e poderes dos personagens existentes em temas universais e histórias. E para apresentar alguns desses temas universais, McQuade provocou, de forma enigmática mais sedutora, uma sequência especial do prólogo de todo o filme que dará às pessoas uma introdução grandiosa, compreensível e épica a muitos personagens e ideias importantes do Mortal Kombat. O que poderia ser? Eles terminam, entendeu? Só deles citarem esse trecho aqui, grandioso, compreensível e épico, meu amigo, eu já espero uma introdução daquelas assim. Eles vão aparecendo, cada um de uma forma foderosa, para a gente poder entender já de cara como eles são poderosos, alguma coisa do gênero, entendeu? E um pouco mais sobre as suas origens, eu acredito, as suas histórias e tal. O Cole Young vai trazendo isso para a gente, à medida que ele for conhecendo esses personagens. Mano... A gente viu no Mortal Kombat de 95 a forma como eles apresentaram todos os personagens depois da ceninha do Liu Kang. Então você tem ali o Liu Kang acordando e tal, não sei o que, e aí você vai e conhece um por um. Você conhece a Sonya, você conhece o Johnny Cage, depois você conhece o Shang Tsung, o Kane, o Raiden, né? Eles vão apresentando todos eles ali e tal. Inclusive, a apresentação do Johnny Cage é disparada melhor naquele filme. É a melhor apresentação de personagem. E eu acho muito legal essa ideia de trazer esse lance de um momento de cada um para ir apresentando cada um deles e tal. Eu espero que seja feito dessa forma, né? Apresentando um por um, em algum momento marcante, em alguma cena marcante. E eu fico curioso de saber como é que eles vão trazer esses poderes e essas linhas, essas histórias canônicas e tal. Como é que eles vão transformar esses poderes, no caso? Eu fico curioso de saber como é que eles vão pegar para transformar os poderes em um tema universal. Para falar assim, ó, isso aqui é comum, isso aqui é normal nesse mundo. Tem uns caras que tem mesmo. Sabe o que eu acho que pode ser isso daqui? A questão do Xi, que a gente fez um vídeo comentando, que a gente viu um post lá no Reddit do cara falando que as pessoas teriam um Xi, essas pessoas poderiam desenvolver poderes com treinamento, essas coisas assim. Pode ser esse o caso que eles estão comentando aqui de ser uma parada universal. Parece um conceito até meio Dragon Ball, mano. Todo mundo tem poder, só que eles têm que aprender a desenvolver para poder utilizá-lo. É mais ou menos isso. Não adianta dizer que é isso não, tá? É a nossa compreensão disso daqui até a gente ver o filme e ter uma certeza se é ou não. É, exatamente. E aí fica a ideia de será que eles vão apresentar isso daí de acordo com cada personagem? Ou será que eles vão contar uma historinha antes falando do plano terreno, falando do Xi e tal? Como se o Raiden estivesse contando para a gente sobre isso. Ia ser muito legal, cara. Eu acho que o Cole Young vai servir bem para isso aí também, mano. Pelo menos ele vai ser o cara que vai mostrar como é que se desenvolve isso dentro daquele mundo, né? Exatamente, cara. Então, assim, muitas ideias interessantes, cara. Agora, se a execução vai ser boa ou não, a gente vai ter que esperar o filme poder saber, porque pode acabar não sendo. Mas, como a gente está sempre dizendo, mano, vamos torcer sim pelo melhor para ser um filme bacana, para a gente poder ter sequências e ter um universo Mortal Kombat no cinema. Entendeu? Isso é muito legal para nós, fãs. E agora, cara, a gente quer saber de você aí, querido espectador, o que vocês acharam de todos esses três temas que nós abordamos aqui no vídeo de hoje sobre a luta do Scorpion e do Sub-Zero no século XV do Japão, a música Tecno Syndrome estando de volta aí e essa apresentação dos personagens de forma épica, como o Simon McCoy disse aqui. O que vocês esperam disso? Comenta aqui embaixo, a gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Você dá uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Tchau, tchau.